Nos dias 10 e 11 de novembro vai ser realizado o Teleton 2023. Uma coletiva de imprensa no SBT, em Osasco, trouxe todos os detalhes sobre a Maratona de Solidariedade, os artistas que vão estar no palco. A meta neste ano é arrecadar 35 milhões de reais para ajudar no tratamento dos pacientes atendidos pela AACD. Nossa equipe acompanhou tudo de perto. Vamos ver. Os padrinhos Eliana e Daniel e os padrinhos digitais Maísa e Celso Portioli foram os responsáveis por conduzir a coletiva de imprensa ao lado de representantes da AACD e da diretora do programa, Norma Mantovanini. O bate-papo foi intermediado pela jornalista Simone Queiroz. O Teleton não é apenas uma maratona televisiva, mas um verdadeiro movimento que une pessoas de todos os cantos do país em favor da promoção, da inclusão e na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. O Teleton deste ano será realizado nos dias 10 e 11 de novembro. A meta de arrecadação é 35 milhões de reais que serão revertidos em 270 mil atendimentos. E para ajudar e influenciar as doações, um time de peso deve estar presente na bancada digital. Bora dar uma olhadinha. Gente, eu sou fã de vários deles. Eu, Ivan Barão, estarei no Teleton. Vai ter Teleton? É claro que eu estarei nessa maratona de solidariedade. Aqui tudo. Vai ter eu, Nicole Baus, no Teleton. A volta da bancada digital e a participação da influenciadora Virginia Fonseca como embaixadora do Teleton 2023 é uma das grandes novidades dessa edição. Espero que eu e os milhões de seguidores que me seguem venham junto comigo nessa. Já as atrações musicais que vão subir ao palco devem agitar o público e os telespectadores. Entre os nomes confirmados estão Ana Castela, Zé Felipe, Fábio Júnior, Lecha e João Gomes. Passamos para dizer que no Teleton vai ter muito piseiro, muita sanfona, muito amor e é isso. Esse ano a gente vai ter um cenário novo, um cenário com tecnologia e um pouco de poesia. Vocês vão entender isso no Teleton. Fica aqui no spoiler. O padrinho digital Celso Portioli, que esteve ausente presencialmente na edição do ano passado, comemora o retorno na atração. Essa é especial porque é o retorno. No ano passado eu não pude participar, fiquei internado, participei online, mas não é a mesma coisa. Já a madrinha Eliana relembrou a saudosa Hebe e como é substituí-la no programa. Tento da melhor maneira possível de representar ela, que foi a pessoa que trouxe o Teleton aqui para o SBT, que apresentou para o Silvio Santos, que já está aqui há mais de 26 anos. O Teleton 2023 é só em novembro, mas você aí de casa já pode doar. Basta enviar um pique de qualquer valor para doeteleton.org.br. As crianças da ACD agradecem. É isso, né? Todo mundo colaborando, ajudando. Eu estava dando uma olhadinha aqui, já tem o site do Teleton, você pode entrar lá, tem todas as orientações porque você já pode colaborar fazendo a sua doação. Teleton.org.br, facinho de achar na internet para você doar.